Eu não sei, eu acho que às vezes o Nimrod é feito de pedra. Por isso eu te chamei aqui. Hoje, nove da noite. Você vai acompanhar grandes momentos. Mas a missão que eu tenho pra você é muito maior e mais importante do que conquistar a atenção ou o amor do meu filho. Ela vai mudar os rumos da nossa história. O Plano Doentio de Semiramis. Meu amor. O evento que separou os povos. A confusão de línguas. E o início de uma nova fase. Qual o seu nome? Será. E em breve. A história de Abraão. Deus falou comigo, Sarai. Gênesis.